Eu queria falar pra vocês numa rifinha que eu tô fazendo Um iPhone 13 Pro Max 128GB, douradão O que eu tô fazendo lá no Instagram é pela... Pela Loteria Federal, tudo certinho O ganhador vai ser mandado pelo correio pra onde for Apenas 25kg O Jonathan vai deixar meu Instagram e o link da rifa Se quiser dar essa moralzinha lá pra nós, comprar o numerozinho Pra pessoa ganhar um iPhone 13 Pro Max 20 mil geração, por apenas 25 reais Tá rapaziada Bora começar mais uma semaninha Eu ia ficar com uma taxa de 150 reais Pra ajudar as gurias também Porque elas pegam pedido, anotam, Maria anota Vamos guia, vamos guia Olha o que não a Maria, olha o que dá Aí vou só confirmar isso daí a gente ensinou Ô, Rosiana Hein? Ô... É, bora, 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 bora Bora, moço, bora Fala, amigo E aí? Tardinho Lembra da... Lembra da peguinha vermelha que você filmou ali em São José ou não? Os guris da caçambinha ou não? Ah, sim, 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 no... Veio ali na baixada Na baixada, né, no contorno lá, né Eu peguei o amarelinho da amarelinha, agora comprei um caminhãozinho pra mim, graças a Deus Comprou? Tá vindo pra parecida aqui, Sanecada, né, eu vi, eu tô engraçado Ah, tá aí de olho pra você passear Vamos olhar uma fotinho aqui, vamos olhar pra piada Bora Pera aí, ô Já tô saindo, ó Aquele era a caçambera, tá vendo? Era a caçambera, que eu sou, viu? Então bora, 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 bora De play na terceira da semana, meu Deus Que bom, cara Tô precisando faturar, moço Tô precisando E piada que você já ficou pra trás também Eu não vou esperar Deus do céu, você vai ficar esperando, olha Olha, olha, olha a 113 Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Come on, Monsterzinho, só na água não vai não Vamos, tá, velho Descarregar amanhã e carregar e marcar para casa Vamos, tá, velho Nem de boa Vai, mano, o garlande é a cabeça branca Aí, ó, tem mais aqui na serra já Serra de 90 Eu, juntamente, Ben 10, Doug Mais dois lá que eu esqueci lá Agora são 15 para as duas A ver, né, ó, descarregar e marcar e marcar e marcar e marcar e marcar e marcar? Secarem Agora é um tempo Secarem Tão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau, tchau.